Apesar de novinhos, Larissa Manoela e Tomás Costa, atores da novelinha Carrossel, assumiram o namoro publicamente. E tudo parecia bem até que o TV Fama descobriu que os dois já não formam mais um casal. Como anda o namoro com Larissa Manoela? O Tomás e a Larissa não estamos namorando. Não acredito. Não. Acredite. Nossa, mas o que aconteceu? Vocês eram um casal tão bonitinho. Ah, não era pra ser. É mesmo? É. Mas eu senti que você tá meio triste. Não, não. Deixa a vida me levar. É? Faz tempo que terminou? Vai. Faz tempo que terminou? Faz um mês, mais ou menos, sei lá. Mas estão amigos? Amigos, sempre. Depois de Tomás, agora é a vez de Larissa comentar com o TV Fama sobre o término do namoro. Eu estive conversando com o Tomás e ele me contou que vocês não estão mais namorando. Não, né? O que aconteceu, Larissa? Bom, a gente assim, a gente sempre tá convivendo junto, né? A gente grava junto. Mas a gente falou que não deu mais certo e era melhor a gente ficar só na amizade mesmo. A gente se vê todos os dias. Então a gente nunca pode perder a amizade com todas as pessoas. Mas agora foi uma coisa que passou, que agora a gente se tornou só amigos e que também a gente vai guardar, né? O pessoal gostava bastante. Mas tá tudo certo. A gente se relaciona bem. Mas não existe mais. Agora não somos só amigos. É, mas parece que para os meninos é mais fácil do que para as meninas. Já tá de paquera com alguma outra menina, não? É. Ah, mais ou menos, mais ou menos. Mas é da patrulha, não? Não. Bom, entre namoros e amizades, conversamos com Larissa Manoela também sobre seu novo visual. O do Larissa Manoela está de visual novo, não? Isso mesmo. Agora eu tô de aparelho. Vou ficar mais um tempinho, mas é super básico, assim, não aparece. Você está 100% recuperada, que você teve catapora, teve meningite, ficou na UTI, não é? Você tá 100% agora? Tô 100%, foi apenas um susto. É claro que ninguém tá preparado, então eu não tava preparada. Tomara que não venha, mas é um susto desse. E agora eu já tô bem e já tomei as vacinas que precisavam. Graças a Deus deu tudo certo. E a catapora acabou evoluindo para a meningite viral, mas graças a Deus eu fiquei duas semanas em repouso, tive que ficar ausente de algumas gravações. Mas agora já voltou tudo normal, já tô 100%. Ainda ficou algumas marquinhas, mas com a maquiagem cobre. E a gente já tá pronta, eu já tô pronta pra tudo já.